Já estamos de volta, são 12 horas e 34 minutos, uma boa tarde para você que acompanha o programa da comunidade. Ó, ontem, ontem foi o último dia, né, do recadastramento biométrico do TRE. A você que está sempre acompanhando aqui o programa da comunidade, a gente falou disso. Hoje, nós vamos falar com a Priscila Mello, que vai fazer um balanço, vai mostrar para a gente como é que está hoje o resultado, né, as informações sobre esse recadastramento e ela vai vir aqui na tela para falar os detalhes para a gente. Priscila. Pois é, hoje a presidente do TRE Amazonas fez um balanço do cadastramento biométrico. Ontem foi o último dia para fazer biometria e o número esperado foi atingido. Mais de um milhão de eleitores fizeram seu cadastramento, o que trouxe o resultado para a Amazonas de 13 mil novos eleitores. Como trabalhamos a biometria por um ano e seis meses e houve um trabalho maciço nos meios de comunicação, nós ganhamos os eleitores que são fruto do alistamento, não a revisão eleitoral, aqueles que já tínhamos, mas os eleitores novos são aqueles onde o voto era facultativo, como os eleitores de 16 e 17 anos, que vieram com um número bastante considerável. Todos os aposentados, que se eles não quisessem fazer biometria, eles não precisariam. Mesmo assim, nós tivemos um exemplo de cidadania deste setor, que compareceu maciçamente. Foi um ano e seis meses de cadastramento biométrico e 30 mil eleitores tiveram seus títulos cancelados e só vão poder se regularizar depois das eleições que acontecem dia 2 de outubro. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigado, Priscila Mello, pelas informações. Olha só o exemplo dado pelos jovens de 16 anos que não têm obrigatoriedade nenhuma de tirar o seu título e querem também participar das eleições. Os idosos acima de 60 anos, 65 anos também, que não têm essa obrigatoriedade de votar, foram lá também pegar o seu título, cadastrar e tudo mais, a biometria. Exemplo aí para esse país, esses jovens e as pessoas que não têm essa necessidade, não têm essa obrigatoriedade de participar da eleição, foram lá fazer o seu cadastro. São 12 horas e 37 minutos. Agora atenção, hein, para você de casa que está acompanhando aqui o programa da comunidade, olhe na tela porque tem dica da Márcia Lasmar. Você que está acompanhando o programa da comunidade, obrigada a volta, joga para mim que eu sempre tenho alguma coisa para falar para você que está aí do outro lado e principalmente para participar dos nossos quadros. A gente tem o Agora Vai, você pode mandar a sua foto, você que está solteiro, está querendo o amor da sua vida e tem o Olha Que Vem Pro Almoço também, que é aquela hora da refeição em que a gente conta a história, interage, e principalmente sabe como é que é a sua vida, você que é telespectador do programa da comunidade. Então não perde tempo não e manda logo a sua foto dizendo qual é o quadro que você quer participar. 991-53-7959. Enquanto você manda o seu recado, eu vou te dando uma dica. E Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair Queda Intensa. Eu vou explicar para você a diferença. E Makeup Hair Queda Intensa é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. O Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, loção e shampoo, para o cabelo voltar a crescer e parar de cair. E olha só, gente, ele volta a crescer em até 12 semanas, nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovam a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. Olha só que bom. Experimente Makeup Hair Queda Intensa. Você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair Queda Intensa é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha, pela dica. Olha só, Makeup Hair aí para o Rui. É porque é o seguinte, quero falar que o Rui tomou chá de perna de galinha. Por isso que ele não tem cabelo. Deixa eu deixar aqui do lado. 12,38. É, olha aqui, ó. Posso chamar? Márcia Lasvar, vem para cá. Me escolhe, me escolhe, me chama, me chama. Olha só, minha gente, rapidinho, antes do Walter fazer aqui a promoção do Agora Premiado de hoje, amanhã o Agora Premiado é especial. Especialíssimo. Amanhã o Agora Premiado, você que quer que a sua mãe ganhe, ou mamães, você que está longe dos filhos e querem ganhar também, uma super produção da Reverso e da Carol Beauty Center, vai mandar um vídeo. Gente, olha, vídeo de 30 segundos no máximo, dizendo por que você merece uma super produção da Reverso e aquele tapa no visual na Carol Beauty Center, com a Carol Nascimento. Então os filhos podem mandar junto com as mães esse vídeo de 30 segundos e as mães podem mandar também sozinhas. Se os filhos forem mandar, a partir de agora, porque a gente tem que escolher esse vídeo para amanhã, ok? E fica ligado no telefone que a gente vai ligar na hora para as pessoas que mandaram. É isso, diretor? Vamos ligar na hora para as pessoas que mandaram esses vídeos para poder participar do Agora Premiado de amanhã especial das mães. Amanhã a gente dá mais detalhes, hein? Fica ligado. Então participe aí. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que... Alô! Alô! Deu uma encantada, mas valeu! Já valeu, valeu! Um grande beijo, fala com a produção. Fica na linha, fala com a produção, para pegar seu prego aqui. Boa tarde, Walter. 12h40, muito obrigado, Marcela Vimar por hoje. Eu que agradeço, muito obrigada, Walter. Para você, um grande beijo. Até amanhã, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Amém.